Sorri quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias tristonhos vazios Sorri quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros cansados, douridos Sorri, vai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorri Todo mundo irá supor Que és feliz Sorri 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 quando tudo irá supor Que és feliz Is my love Legenda Adriana Zanotto